Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aí do bundle das cenas de Senhor dos Anéis. Hoje vou fazer o unboxing de Flight of the Witch King, o voo do Rei Bruxo. Esse que eu adorei, é um bundle que eu adorei. Vou abrir aqui pra vocês agora, fazendo o review dele, mostrando como é esse produto. Mas antes disso, eu tenho que agradecer demais a Epic Game por ter enviado os 4 bundles de Senhor dos Anéis. Tiago, eu tô meio perdido, o que são esses bundles? Esses são bundles de cena, vem 6 cartas de cena e 3 set boosters em cada um deles. Também vem as 6 cartas de arte, eu vou mostrar pra vocês aqui o que é isso. Que a Wizards lançou aí agora no começo de novembro e a Epic Game mandou pra gente fazer o unboxing e analisar e mostrar pra vocês esse produto. Se vocês quiserem esse produto, tem que correr, porque a tiragem dele não é ilimitada, tá? Então corre lá no site da Epic, dá uma olhadinha. Tá num preço bem bom, pelo menos na data de gravação desse vídeo, na primeira leva, tá um preço legal. Mas se vocês não quiserem comprar o bundle completo, vocês podem comprar as cartas avulsas de Magic the Gathering. Pode ser de Senhor dos Anéis, pode ser esses do bundle ou da coleção de Senhor dos Anéis ou de qualquer outra coleção. Se vocês forem comprar cartas avulsas de Magic no site da Epic, comprem com o cupom PLANINAUTA. Esse cupom vai te dar 5% de desconto e aí você vai poder aproveitar, né? Comprar as cartinhas num precinho bem mais bacana, beleza? Compartilha esse cupom aí com seus amigos, suas amigas. O link da Epic Game tá na descrição e vocês também conseguem utilizar na EPICGAMESANTOS esse cupom também, beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui a caixa de cena de Flight of the Witch King. Foca amigo, focou bonito agora, ó, ó. Isso aqui vem nos dois cantos, vem isso aqui, né? A caixa é bem bonita, é uma caixa foil, né? Aqui atrás ela mostra o que vem incluído, né? Legendary Scenes Come to Life. Então são 6 cartinhas aqui, né? Mais 3 boosterzinhos de coleção que eu vou abrir com vocês também. Eu tava muito na expectativa de receber isso aqui, de colocar as mãos. É... pra quem não acompanha o canal há muito tempo, né? Aqui tem uma playlist com diversos unboxings e análise dos produtos de Senhor dos Anéis com Magic the Gathering. Então se você é fã de Senhor dos Anéis e talvez não seja jogador ou jogadora de Magic, ou talvez jogue Magic, mas seja mais fã de Senhor dos Anéis e tá começando a jogar Magic agora, conhecendo o Magic agora, é... Tem uma playlist com muito, muito vídeo de unboxing, de análise, de gameplay com os produtos de Senhor dos Anéis que vai tá no final desse vídeo, beleza? Fora isso, eu já fiz o unboxing da cena do Aragorn, já tá aí no canal. E vou lançar nos próximos dias as outras duas cenas também, então fiquem espertos, tá? Isso aqui é o displayzinho, um display de papelão, pra gente colocar as artes aqui. Não é algo tão bem feito assim, tá, galera? É algo meio que... Isso aqui é bem, um negócio bem mais ou menos aqui, tá vendo? Meio... até um pouco difícil de manipular. Já tô até abrindo aqui por conta da experiência com o Aragorn, pra ver se fica mais fácil de colocar as cartinhas aqui. A gente vai colocar as cartas aqui e elas vão formar aqui a cena que é exatamente essa cena maravilhosa dessa ilustração do Campbell White. São quatro ilustrações, cada ilustração feita por um artista diferente. Aqui vai ter mais uma arte, né? Um cardzinho aqui de papelão destacável, esses dois. Nunca vi ninguém usando isso aqui pra nada, então não sei muito bem o que a Wizard pretende com isso. E aqui a gente destaca o... A caminha, né? Onde vem o... Onde vem os dois boosters com os cards e os três boosters de coleção. Não confunda com booster de colecionador, tá, galera? Booster de coleção, que eu vou aqui abrir no final. Aqui podem vir cartas aleatórias. Então é quase como se fosse um brinde. Só pra gente ter esse... Só pra gente ter essa sensação de que, né? A Wizard não está vendendo cartas, né? Pro consumo do final, né? Ela está vendendo, na verdade, um produto que pode vir, né? Qualquer outro produto dentro também. E tá aqui essa cena. Deixa eu ver se tá pegando muita luz. Tá pegando um pouquinho de luz ali, né? Mas eu vou colocar aqui pra vocês. E aí a gente dá uma olhadinha em como que ela fica montada. Olha aqui, ó. Já peguei um pouquinho de experiência do primeiro. Então já fica um pouquinho mais fácil. Será que eu vou ser trollado, né? Eu vou falar... Pô, fica um pouquinho mais fácil. E aí eu tenho uma dificuldade absurda. Mas eu acho que não. Acho que esse aqui vai melhorzinho. Ó, pô. Fiquei craque, hein, rapaziada? Fiquei craque. Montei o do Aragorn. Sofri muito pra montar o do Aragorn. E nesse aqui, tô sofrendo um pouquinho menos. Vamos lá. Vamos lá, Thiago. Você consegue. E aí eu quero mostrar só pra vocês como é que vai ficar isso aqui montado. E aí também dá a minha nota pra esse tipo de produto. É claro que você pode colocar aqui tanto essas cards de arte, igual eu tô colocando agora, né? Quanto as cartinhas mesmo, né? E aí tem aquilo. Se você é um colecionador ou colecionadora, se você não é jogador ou jogadora de Magic, você pode não se importar muito em botar aqui as cartas. Agora minha gata está gritando desesperadamente pra abrir a porta ali, né? E eu vou ter que dar uma pausa nesse vídeo pra poder abrir a porta pra ela. É isso. Não queria editar esse vídeo, mas acabei tendo que editar pra tirar a gata do quarto. E aí, cara, você pode colocar aqui as artezinhas, né? E ficar bonitinho o displayzinho ali, mostrando as artes e tal. Embora isso aqui também seja, a parte de trás também seja bem legal. Ou você pode aí colocar as cartas mesmo, se você for um colecionador ou colecionadora e não um jogador, né? Eu vi muita gente que não é jogador de Magic comprando muitas cartas, muitos produtos de Senhor dos Anéis simplesmente pelo fato de ser fã de Senhor dos Anéis. E, cara, tá tudo bem. É um trading card game, né? Um card game de troca, mas que também não deixa de ser um collectible card game, né? Um card game de colecionador também, tá? Principalmente com essa ideia dos panoramas, tá? E pra você que é jogador de Commander ou Legacy, né? Eu pensei, inclusive, em fazer um quadro com essas cartas e aí montar umas outras cartinhas que, enfim, que eu quisesse jogar nos Commanders, ou pegar as outras cartas avulsa, né? E manter essas aqui pra botar num quadro. Enfim, dá pra pensar em fazer várias coisas aí, né? Call Forth the Tempest. Custo 5, 6, 7, 8 manas, sendo 3 vermelhas. Ele tem cascata, cascata. Quando você conjura essa mágica, você exila cartas do topo do seu grimório até exilar uma carta que não seja terreno com custo menor. Você pode conjurar sem pagar o custo de mana e colocar as cartas exiladas aí dessa forma no fundo do grimório em uma ordem aleatória e depois você faz isso de novo, porque é cascata, cascata. Ela causa dano de combate a cada criatura que seus oponentes controlam, igual ao total de mana, né? Das outras mágicas que você conjurou esse turno. Bem forte, né? Bem legal. É uma... É uma... É uma global, né? Uma carta de dano global nas criaturas dos seus oponentes que vai te trazer aí provavelmente duas cartas bem legais pra jogo. A gente passa pra frente. Tem a Nesgo Battle Mace. Custo 5, um artefato equipamento. Ele diz que a criatura equipada tem ameaçar, toque mortífero e aniquilador 1. Aniquilador é toda vez que a criatura com aniquilador 1 ataca, o jogador defensor sacrifica uma permanente. E toda vez que o oponente sacrifica uma permanente, não seja token, você coloca aquele card no campo de batalha sob seu controle, a menos que ele pague 3 de vida. Cara, fortíssimo, fortíssimo. Mais uma carta aqui. Eu falei no outro vídeo que eu tô querendo montar um deck há um tempo já, né? Um deck de... de equipamentos. Mais uma carta boa pra entrar nesse deck. Witch King Sky Scores. Custo 7, uma preta e uma vermelha, né? E 5 qualquer. É um 5 barra 5 voar, né? É uma aparição nobre, né? Um Wraith Noble. Toda vez que você ataca com um ou mais Wraith, né? Aparições, você exila X cartas do topo do seu Grimório. Onde X é o total de poder. Você pode jogar aquelas cartas esse turno. E ele tem um Dying, né? Toda vez que a criatura morre, se não tiver nenhum marcador mais um mais um nele, você devolve ao campo de batalha sob seu controle com o marcador mais um mais um. Eu acho que o custo dele é muito alto pra ele ser comandante, tá? Mas, assim, se a Wizards começasse a lançar muitas aparições, né? Muitos Wraiths, né? Talvez seria um ótimo comandante pra um deck de Wraiths, pra um deck de aparições. Eu não sei quantas aparições exatamente já tem, com o Senhor dos Anéis. Eu sei que já tinha algumas aparições no Magic antes, né? Antes do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis trouxe muitas outras, mas eu acho que esse cara, ele é um ótimo... É... É um ótimo... Uma ótima criatura pro deck, por exemplo, temático de Sauron, né? Tem um deck pré-montado do Senhor dos Anéis que foi lançado lá no começo... No meio do ano, que é o deck de Sauron. Eu, particularmente, não curto tanto comandante. Tem um outro Sauron da coleção que eu gosto mais, que ele é bem legal. É... Mas depende de qualquer coisa, acho que são boas cartas pra botar no mesmo deck, né? Que seria o deck vermelho, azul e preto. Então seria um deck bem legal. Eu gosto, eu gostei desse carinha. Aí nós passando... Nós passamos pra frente, né? Passando pra frente. Mordor on the March. Custo 5 feitiço. Você exila uma criatura. Pô, esse aqui tá bonito, hein? Porque ele tem uns exércitos aqui embaixo, tá vendo? E aí ele parece que até... Aparece até que é uma textura lá, tá vendo? Nossa, essa daqui, cara... E olha esse raio. Olha aqui, ó. Tá vendo? Agora é na luz o raio. Ó, 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 ó. Cara, surreal. E eu vou aproveitar isso aqui... Eu vou aproveitar aqui pra agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do canal, tá? Que estão participando lá do apoia.se barra Diário Planinauta. Porque graças aos apoiadores do canal eu consegui comprar aqui esse mês uma iluminação nova. Pra quem assiste o meu canal há mais tempo vai ver que a iluminação mudou um pouco. E se tudo der certo até o final do ano eu vou conseguir investir em mais uma iluminação pra poder ter uma lampadinha aqui iluminar essa parte aqui legal e dar um tchan, um coloridinho a mais. Eu queria muito agradecer porque se não fossem por eles, né? Se não fossem apoiadores do canal cara, vocês não estariam vendo isso aqui desse jeito agora de uma forma maravilhosa. Olha isso, cara. Tá muito lindo isso. Tá muito lindo de verdade. Então, ó. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado pelo apoio. Se você que tá assistindo aí o canal agora curte meu canal, curte meu trabalho quer fazer parte desse grupo de apoiadores o link tá aí na descrição, tá? Vocês podem apoiar a partir de 5 reais todo mês e vocês me ajudam a trazer cada vez mais qualidade pra esse canal. Além de ganhar diversas recompensas. Dá um pulinho lá que vocês vão ver, beleza? Exila uma criatura do seu cemitério cria um token que é uma cópia dela ela ganha ímpeto até o final do turno exila no começo do seu endstep e tem storm ou seja, pra cada mágica que você conjurou antes dessa mágica você copia essa mágica aqui. Cara, bom, né? Muito forte. Pode ser um finisher bem legal. Cara, eu gostei muito desse panorama aqui, tá? Nós vamos ter agora Fel Beast of Mordor custo 4 é um dragonete besta, né? Drake Beast 3-3 voar devorar 1 Quando ela entra em campo de batalha você pode sacrificar qualquer número de criaturas e aí essa criatura ela entra no campo de batalha com o marcador mais um mais um pra cada criatura que você sacrificou. E toda vez e quando ela entra em campo de batalha ou ataca o jogador alvo perde x de vida e você ganha x onde x é o número de marcadores e mais um mais um nela Cara, eu acho forte eu acho bem forte ainda mais se você conseguir sacrificar sei lá é um deck que tem é uma carta que ela claramente ela tem intenção de entrar no deck e de reanimar, né? E as outras cartas que estão aqui tem um pouco desse sentido também então uma carta bem legal E por último nós temos aí, ó Minas Morgul Dark Fortress um terreno lendário que ele entra em campo de batalha virado ele vira adicionou uma mana preta ou você paga 4 vira coloca o marcador de sombra na criatura alvo Enquanto aquela turla tiver um marcador de sombra nela ela é uma aparição em adição aos seus outros tipos Assim honestamente eu acho uma carta fraca eu acho um terreno fraco a a ela por si só ela por si só não, pera ué ué criatura ah não calma aí calma aí calma aí que agora eu li o texto todo coloca o marcador de shadow na criatura alvo enquanto a criatura tem um marcador de shadow é ela é uma aparição uma criatura com shadow só pode bloquear ou ser bloqueada é por criaturas com shadow agora não, pera aí mudei de opinião mudei de opinião porque eu li eu pensei que fosse só um marcador de sombra e aí ah, aquela criatura tem um marcador de sombra ela é uma aparição não sombra é uma habilidade antiga do Magic muito antiga que só deixa a criatura ser bloqueada ou ser bloqueada por criaturas com sombra então eu mudei de opinião essa carta é uma carta legal ainda não acho uma carta ótima tá, você ser muito sincero ainda não acho uma carta ótima mas ela é uma carta legal porque ela pode dar imploqueável é muito difícil você ver outro deck com sombra então ela pode dar imploqueável pra uma criatura alvo só que ela acaba virando uma aparição e aí lembra que o nosso comandante trabalha com aparições talvez você tá com mais aparições exila x card e total de poder e você pode jogar aquelas cartas muito forte muito forte tá então então aqui ó eu não eu não desgostei de nenhuma dessas cartas acho que as seis cartas são muito boas então assim ah Thiago o que você acha desse panorama com relação a cartas a power level de cartas acho ótimo eu é eu cara colocaria ou montaria decks pra várias dessas cartas aqui então com certeza não é um panorama que eu deixaria de usar nenhuma carta eu acho que eu usaria eu acho que eu consigo colocar nos decks que eu tenho ou montar alguns decks novos com todas essas cartas então pra mim é uma nota 10 aqui beleza agora vamos abrir essa brincadeira aqui desses set boosters pra ver se a gente consegue abrir uma coisinha a mais vai que a gente abre um um como é que é um sauron vai que a gente abre um saroman vai que a gente abre um um anel esse aqui é uma carta de arte né vem todo o set booster todo booster de coleção vem uma carta de arte temos aí uma montanha poderia ser uma montanha foil poderia ser uma montanha full art vou passar rápido aqui as cartas comuns e incomuns se vocês quiserem ler com calma só dá uma pausa aí no vídeo tá porque são cartas que normalmente algumas são boas outras nem tanto mas normalmente não são as cartas que a gente mais quer ver né quer ver as raras e as místicas beleza mais um nasty end essa carta aqui eu já devo ter umas 230 dela é assault on os guileates custo x e 3 vermelhas você é um feitiço você faz regimentar orc x e depois os goblins e orcs você controla golpe duplo e ímpeto até o final do turno você regimenta você cria uma ficha de orc 00 depois você bota x marcadores mais um mais um nela eu não gosto muito dela não mas elmer marshal of hohan custo 4 4 4 ímpeto toda vez que uma ou mais outras criaturas lendárias que você controla morrem você desvira todas as criaturas que você controla e depois dessa fase tem uma fase adicional de combate essa habilidade triga uma vez apenas por a cada turno bem legal e nós temos aqui o deceive the messenger bem duas cartinhas raras no pacote tá ok né e estou sigo em busca de completar os meus outros panoramas se você quiser ver aí um vídeo eu estou tentando completar ainda tá gente se você quiser ver um vídeo aí no canal depois que eu conseguir completar esses panoramas mostrando a minha coleção aí de senhor dos anéis né completa dá um dá um toque aí nos comentários manda mensagem nos comentários e diz aí o que você gostaria de ver como que você gostaria de ver posso trazer esse conteúdo aqui pra vocês depois tá é isso não esqueça deixa aquele likezinho também é muito importante pro meu trabalho golfmog tem ó ó ó será que é né pô aí não mirkwoodbats esse cara aqui já tem vários tem foe enfim eu queria ver outras cartas que eu ainda não tenho sauron ramson olha aí ó carta pro deck do sauron custo 3 instantânea você escolhe o oponente você olha as 4 cartas do topo do grimório não ele olha ou ela olha as 4 cartas do topo do grimório e separa numa pilha virada pra baixo numa virada pra cima e você coloca uma das pilhas na sua mão e outra no seu cemitério e o anel tenta você uma carta legalzinha legalzinha eu gosto ela é um tem uma carta que faz a mesma coisa que ela por um mana mais que obviamente eu esqueci o nome dela agora que eu não sou muito fã e que vem em vários decks aí de de commander um easterling vanguard foil esse tá bem fraco hein vou te falar aqui por enquanto esse aqui tá muito fraco os boosters que eu abri no outro bundle foram melhores agora a gente tem uma criatura aqui uma arte assinada legal Chris Cold bem legal adoro essas artes assinadas cara sou muito fã e vamos lá vamos ver se a gente abre uma coisa melhor uma ilhazinha full art beleza várias cartinhas azuis nesse set booster lembrando que esse set booster aqui ele pode vir até quatro cartas raras ou míticas eu não dei muita sorte até agora né o máximo que eu consegui abrir foram três hum é esse panorama aqui que eu quero mas não é a Rose Cotton a Rose Cotton eu já tenho eu quero o Pip infelizmente não foi agora temos o Faramir uma carta ok também custa 4,3,3 no começo você escolhe o oponente no começo da próxima end step daquele jogador você compra uma carta se ele não atacou você do contrário você cria três humanos soldados um barra um muito bom nós vamos ter you cannot pass né foil em comum e o bar do steward of agile uma carta da deliste então é isso guys ó o panorama não tenho nada a dizer tá amei pegar esse panorama com certeza adorei as seis cartas tenho utilização pra elas mas a gente ter quatro cartas raras não tem nenhuma mítica né e nenhuma mítica em três set boosters é um azar muito grande lembrando que pode vir até quatro cartas raras ou míticas num set booster tá a gente abriu apenas quatro em três então foi muito ruim aqui essa abertura mas nós temos ainda nós temos ainda dois bundles aí pra abrir dois panoramas pra abrir que vão sair nos próximos dias aqui no canal então se você não quiser perder já se inscreve aí ativa o sininho deixa o like porque só interagindo com o vídeo é que o youtube tá entregando tá os novos vídeos pra quem assina o canal pra quem é inscrito no canal você não paga nada e ainda me ajuda demais 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 beleza espero que vocês tenham curtido esse vídeo se tiverem curtido não esqueça de deixar um comentário o que vocês acharam aí desse panorama qual a carta vocês mais gostaram desse panorama beleza então é isso eu vou ficando por aqui um grande beijo no coração de vocês e até a próxima valeu